8x80 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 9x80 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 10x80 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 11x80 11x80 12x80 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 P qua boê Boê, extensão alegra Boê, extensão alegra Tenha certeza nunca ilude Como beleza em la paixona P qua boi, extensão alegra Boê, extensão alegra Aboe, exceção a regras Mas eu não quero ir parar no Facebook Nem ver minhas fotos postadas no Instagram Sim, é verdade, eu adoro o seu look Mas vou-me conter pra não cair no seu Com ela não dá, não dá, não dá Que a crer arriscar não dá, não dá Eu tava a falar, falar, falar Porque eu sei que ela é perigosa E eu quero ir sem, vai ser só blá blá O quê? Blá blá, o quê? Blá blá Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá Então vai ser só blá blá, blá blá, blá blá Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá Ela não dá